Olha, isso é muito importante, né, estar participando hoje com esse tema aqui, porque a gente trabalhou aí quase dois anos e meio com o planejamento, né, o PIR e o enquadramento são instrumentos de planejamento, mas a gente teve na etapa de planejamento do instrumento de planejamento, né, a gente ficou um tempo aí exaustivo, muito importante, decisivo para os próximos anos, então a participação aqui hoje foi no sentido de dar esse start, chamar a atenção dos conselheiros que agora a gente tem que executar tudo que foi planejado, né, como eu disse durante o processo e hoje aqui também, não acaba quando termina, então a gente agora tem um documento com as ações já endereçadas e o comitê tem que fazer o papel dele de cobrar que cada gente que está escrito ali nas fichas, né, dessas ações, que eles desenvolvam aquilo que foi pensado para eles fazerem. É assim que a bacia vai avançar na melhoria da qualidade da água e dos usos múltiplos.